Olá galera que me acompanha no Central do Futebol, é dia de análise e hoje nós vamos analisar um novo técnico que está chegando ao futebol brasileiro, ele mesmo, Antônio El Turco Mohamed, técnico de 51 anos, que chega para ser o novo comandante do Galo Mineiro, do Atlético Mineiro e nós vamos analisar aqui a situação desse técnico, que ele pode mudar no time do Atlético, seus pontos fracos, seus pontos fortes, como o Atlético pode se fortalecer com a chegada desse treinador, enfim, torcedor do Galo, seja muito bem-vindo ao nosso Central do Futebol, só te peço uma coisa, dá uma moral, se inscreve no nosso canal, compartilha com os grupos aí da galera para conhecer um pouquinho o Antônio El Turco Mohamed, aqui para quem não sabe a gente faz análises de todos os jogadores que chegam no futebol brasileiro, a gente traz também sugestões de jogadores, a gente vai estar de olho na copinha também, em breve eu vou trazer aqui algumas análises de jogadores da copinha para ficar de olho, enfim, aqui é o lugar do amante do futebol para você que gosta de análise, para você que gosta de saber, conhecer alguns novos valores, conhecer quem está chegando no futebol brasileiro, se ele está no lugar certo. Mas enfim, vamos falar de Antônio Mohamed, o El Turco, o cara tem 51 anos, a sua última temporada como técnico foi a de 2019 e 2020, nesta temporada o seu time, o Monterrey, fez 35 jogos, foram 61 gols da equipe dele, o time tomou 42 gols, foram 16 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. O esquema favorito durante essa passagem foi o 4-4-2, porém, foi o que ele mais utilizou, porém, não é um técnico que se prende muito a estilo tático, se você for olhar durante a sua carreira, ele já usou 5-2-3, ele já usou 4-2-3-1, que inclusive é uma das variações no meio do jogo, que ele gosta de fazer bastante, colocar o 4-2-3-1 com o central avante bem implantado lá, com dois pontas agudos, com laterais que avancem também, ele gosta bastante disso, e o 4-3-3 que também é utilizado. Então, essa questão de tática, para ele é números. O time começa de uma forma, mas pode terminar jogando o jogo de outra. Então, essa questão de esquema tático no futebol, principalmente nos times que são comandados pelo Mohamed El Turco, não é algo que vai ser definitivo. Pode ser que um dia ele bote uma linha de 5 lá atrás, com 2 no meio. Enfim, é um técnico que não tem essa grande definição de esquema tático. Ele também é muito bom em fazer trabalho mental. É um cara que gosta de balançar seu vestiário. Ele tem um estilo, né? A gente já viu aí em outras... Quem já viu algumas fotos aí? O cara é estiloso, mas ele gosta muito de fazer trabalhos mentais. Ele gosta de fazer com que o seu time, dentro do vestiário, ganhe garra. Ele gosta de fazer com que o seu time ganhe nas palavras. Ele é muito bom nisso. Ele é muito bom em motivar jogadores. Então, com o Atlético Mineiro, que é um clube que tem grandes investimentos, ganhou tudo, tem bom elenco, será um prato cheio para ter o Mohamed como técnico. Falando como o time joga, são times vistosos. São times que têm uma saída de trás. Ele gosta de fazer aquela chamada saída limpa. Às vezes, se ele não tiver um bom zagueiro que faça isso, ele vai fazer com que o seu volante venha para fazer uma saída boa. Ele gosta de fazer saídas de trás. Seus times jogam com a questão... Um jogo vistoso, ele gosta disso. Em alguns momentos da sua carreira, ele teve dificuldades com os zagueiros. Então, pode ser que hoje ele não tenha tanto esse problema, porque a zaga da equipe do Atlético Mineiro, eu considero que, se o Godin estiver muito bem, é uma das melhores do futebol brasileiro, juntamente com o Nathan Silva. Ele vai ter aquilo que ele gosta, dois volantes muito bons. Um volante de saída, um volante construtor, que é o Alain. E também o Jair, ele ganha nisso. Ele tem bons meios de campo que podem fazer o seu time ter transições rápidas, passes longos, que ele gosta muito disso. Passes por trás da zaga. Ele gosta muito desses passes de quebra-linhas. Ele tem aí com o Zaratio, com o próprio Nátio Fernandes. Ele pode ganhar isso. Então, é um técnico que vai ter um elenco na sua mão, tão completo como ele não teve antes. Então, acho que pode ter um grande sucesso com a equipe do Galo, por esses padrões táticos. São os times que jogam vistoso, times que jogam para frente. Até por isso, a gente observa que praticamente todos os jogos que ele teve pelo Monterrey, e os seus times tomaram gols, mas também fizeram gols. São times que vai tomar, mas vai fazer. Então, o Antônio Mohamed Turco vem para ser, com o time do Galo, um dos grandes nomes, uma das grandes sensações do futebol brasileiro. Não é um cara de grandes problemas, principalmente no vestiário. É um cara que tem uma personalidade forte na questão do estilo, né? Então, vai chamar bastante atenção no futebol brasileiro. Para quem gosta de saber de títulos, o técnico foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Independiente em 2009, foi também campeão da Liga Mexicana pelo Monterrey na temporada 2015-2016, foi campeão da Liga MX Apertura em 2014-2015 pelo América, em 2017-2018 pelo Monterrey. É um técnico que chega para agregar, e eu acho assim, pela forma que ele gosta de fazer o seu trabalho, pelo seu futebol vistoso, o Atlético só tem a ganhar com o Antônio El Turco Mohamed. É um cara muito interessante, e eu aprovo. Acho que vai dar liga aí no time do Galo, e é um grande nome para o futebol brasileiro também. Então, é isso. Agradeço a você que chegou até aqui nesse momento do vídeo. Deixa seu like, compartilha muito, deixa aqui seu comentário. Se você gostou da contratação do Antônio El Turco Mohamed pela equipe do Galo Mineiro, se gostou, dê esse moral para a gente. Valeu, galera, até mais. Estamos juntos e acompanhe o nosso canal, porque vai ter mais análises por aí. Valeu!